E aí gente, Arana Insights aqui, no vídeo de hoje a gente vai terminar nosso vídeo sobre o P-Hacking em testes clínicos, esse é o nosso foco no momento, e especificamente nesse daqui a gente vai ver um artigo, 2020 na verdade, bem recente, relacionado a P-Hacking em testes clínicos, usando como base o clinicalstrials.gov, que é usado no mundo todo, para a questão de armazenamento de dados relacionados a testes clínicos. Então, eles vão falar que o foco deles vão ser na fase 2 e 3, não nessa parte, um pouquinho mais para frente, na primeira página também. Então, aqui eles vão falar que eles vão usar o clinicalstrials.gov, que contém dados o suficiente para fazer essa pesquisa, para reportar a distribuição dos P-Values, e ver se realmente estão fazendo P-Hacking de repente. Então, a flaca análise deles propõe investigar a literatura para ver se tem evidências de P-Hacking, se estão burlando os dados para conseguir aprovar medicamentos. Principalmente na fase 2 e 3, porque na fase 1 normalmente passa, mas na fase 2 e 3 são as mais importantes para o medicamento ser aprovado. E normalmente, quando é aprovado na fase 2, na fase 3 as coisas fluem, né? Então, tem essa questão que de repente deve ter alguma coisa que acontece durante a fase 2 e 3, que faz de repente as pessoas torcerem os valores estatísticos para falar que o teste foi, deu certo. Obviamente, às vezes, você não consegue esconder muito bem isso, porque mesmo que eles façam P-Hacking, se o medicamento, ele dá efeitos muito adversos, ele não vai ser, vai ser difícil de ser continuado, né? Porque você vai ter que reportar isso para a Anvisa, no caso do Brasil, ou para a FDA nos Estados Unidos, e não muda a Europa, esquece esse nome, enfim. Só que, no geral, as conclusões deles foram boas. Então, a opinião deles, no geral, a distribuição dos scores relacionados à forma estatística, que foi avaliada, esses clinical trials, né? Seja diabetes, câncer, Alzheimer, não importa, não parece indicar manipulação desses resultados. Não parece. Só que o problema é que essa análise, ela avalia os p-values, ou valores P, não importa, essas formas estatísticas. Ela analisa, principalmente a parte, se é próxima, 0.05, enfim. Porque talvez tenha evidência que estão tentando mudar o valor. Só que, eu acho que eles não consideraram dados o suficiente, né? Focar só no p-value, talvez não seja a melhor forma de ver se, é... Talvez não seja a melhor forma de ver se os clinical trials realmente foram bem desenhados, né? Se foram bem feitos. Que beleza, não estão usando o p-reck, mas talvez tenha usado outras formas de tentar manipular esse clinical trial. Então, não é algo que o artigo fala. Ele foca em p-value. Isso é bom. Pelo menos em p-value, segundo a conclusão deles, não parece que tem alguma... No geral, no clinical trial, estão manipulando os resultados. Mas é importante saber que tem que considerar também se os medicamentos realmente funcionam na prática depois, né? E isso é feito na fase 4, né? No clinical trial, que é você acompanhar o medicamento ao longo do tempo. E eles vão dizer que uma razão para esses resultados, que eles... É... A hipótese deles, né? Por que que realmente não tem esses p-reckings, né? É que, dado a adoção, né? Esses grupos fazerem... É... Clinical trials randomizados, né? Que nem o clínico, né? Nem o médico, né? Que tá fazendo... Conduzindo a pesquisa. Nem o paciente sabe que medicamento ele tomou. Então, esse... É o que eles falam que seria o porquê disso, né? Que realmente... É... O design dos clinical trials tem sido bons nesse sentido. E vai falar que as... É... A pesquisa deles, né? É... Vai falar sobre repositórios relacionados ao clinical trials. Em outros domínios, é para monitorar os resultados... É... A credibilidade de pesquisa, né? O clinical trials é maior, né? Então... Talvez tenham outros repositórios também que... É... Tenham esses dados clínicos, né? Que também poderia... Para... É... Para ver se tem evidência de p-reckings ou não. Mas, no geral, esse é o... A questão deles, né? Não... Parece não ter evidências de... Que só que estão manipulando os resultados para ter aprovação. Até porque... É tanto... É tanta burocracia para você aprovar um medicamento que... Eu acho que nem faz sentido você tentar fazer isso para que se descobrirem... Mas, enfim... E, no geral, o resultado que eles vão interpretar... É que... Acho que o gráfico importante é o segundo e o terceiro... Que vai falar da fase 2 e 3. Então... A fase 2... É... Entre a fase 3, né? Na parte verde... Seria a de você selecionar se vai continuar ou não. O clinical trial. Dá para ver que em... Indústrias menores, né? Na indústria... É... Na indústria farmacêutica pequena, né? Nas empresas pequenas... A continuação é menor. Durante a fase 2 e 3. Nas... Indústrias top 10, né? Talvez na Lili... É... Que é a relação da insulina, por exemplo. Na Pfizer... Outras empresas grandes, né? Nas top 10... É... Indústria... É... Normalmente tem uma... Aprovação maior entre a fase 2 e 3. Aí tem essa questão... Por que será isso? Será que... Realmente... As indústrias maiores... Elas têm mais controle dos dados... No sentido de fazerem... É... Medicamentos melhores, né? De repente... Aí é como você interpreta os dados, né? Eu acho estranho... Então... Por que tem mais aprovação? Será que é a empresa grande? Pode ser... Enfim... Será que a empresa conduziu mais clinical trials? Ou porque ela é famosa? Ou porque ela tem mais dinheiro? Enfim... É... Mas isso não é a opinião dos autores, né? Mas no geral, a aprovação... Da fase 2 e 3... Normalmente é porque... Eles vão citar no artigo que... É porque se o medicamento passa na fase 2... Então na fase 3 vai dar tudo certo... Então... Tem essa questão... Tipo... Se deu certo na fase 2... Normalmente a 3 vai de boa... Às vezes não... Mas enfim... No geral... Então... A gente tentou dizer... Tentou resumir, né? Que... Pirrequem é uma coisa ruim... E pode acabar fazendo as pessoas... Na área clínica, né? Usarem medicamentos que não são úteis... E que não fazem nem nada para a saúde... Não fazem bem para a saúde... É... Na área clínica... Isso pode gerar... Problemas... É... Fatais... Para uma pessoa... Então... E para um grupo de pessoas... Então é importante saber que... Pirrequem... É... Na parte clínica... É um problema que... Mexe com as vidas das pessoas... Então... É uma... É uma coisa inaceitável... Então... É uma coisa extremamente antiética... Manipular pesquisa relacionada a medicamentos... Ou a tecnologia que impacta a medicina, né? Então... No geral... Pirrequem é uma forma de você... É... Burlar... A estatística... Dos seus resultados... De repente fazendo mais... É... Pegando mais dados... Para os resultados terem um valor correto... De repente fazendo de tudo... Para o seu... Valor... Dar o... O mais... É... Significante possível... Como... Como eu não... Ser vítima de pirrequem, né? No sentido de... De repente... De eu não fazer... Como eu posso não fazer pirrequem... De repente... Sem saber... É... Tem essas formas de você... É... Antes de você conduzir a pesquisa... Para você... Já colocar a sua hipótese... E o método de estatístico usado... Então isso é bom... Porque se você já... Já... Publica... A sua... O seu método... Antes da pesquisa ser feita em si... Tem forma de fazer isso... Nos jornais acadêmicos... Você já consegue ter um controle... Que aí... Pô... Ele publicou antes... O seu método, né? Então ele não teve que mudar... É... Depois... Porque... A não ser que... Teve um erro... É uma coisa que eles vão citar também... Então tem essa questão de tipo... O que é PREC? É você mudar... As suas... As suas formas de estatísticas... De repente esse método de estatístico... Não deu certo... Então eu vou usar o outro... Só pra... Tentar ver se eu consigo algo... Que dê certo... Então você tá meio que... Burlando as coisas... Pra... Fazer seus resultados ser bons... Mas de repente seu resultado é ruim... Por isso que não deu certo, né? Então... No geral é isso... Então eu espero que tenha sido útil... Até o próximo vídeo...